Música Nossa senhora Vai ser divertido pra caramba pra mim E eu nem escolhi esse mapa, véi Que bom Esse mapa É, então, esse mapa eu conheço pra caralho Na partida que a gente teve contra o Trapper Foi lindo Nossa Eu achei vários geradores, vários Você é o, você é o killer, Donate? Hã? Não, é o, é o Luis Ah, tá O Luis já tá dando minha cola, já Ai, o Red é desgraçado Faz isso não O jogo tá me dando umas notificações Muito engraçado Eeeh, Hex Ruin Yeeey Cacete Pior que eu preciso achar um gerador antes Pra poder me notificar que tem o Hex Ruin, né? Ah, cacete, viu? Mano, eu não acho nenhum gerador Os geradores não tão mesmo no mesmo lugar que daquela vez Não, eles geralmente não ficam Mano Eu não acho um gerador Ó É, o Luis O Luis, em vez de colocar aquela per aqui do Do memento Deve ter colocado aquela aqui Tipo, mano Tem cinco geradores É Ó, eu posso não ferrar com a gente Nesse momento, tá? Tá, eu ferrei com a gente Ó, gente Agora ele ataca a gente Dá um hit kill, tá? Obrigado Eu queria tanto que vocês fizessem isso, velho Por que você fez isso, Donald? Eu, eu destruí um totem Ah, que legal Eu queria tanto que vocês quebrassem o totem Eu coloquei até o arruinar pra servir de bait Ó, é só esperar aquela caveirinha sumir da tela E ela sobe? Uma hora ela sobe Eu vou ver o killer enquanto isso Nossa, ainda bem que esse lugar aqui tem tipo umas escadas E uns buracos Na hora que o coração começa a bater Você cai num buraco Só vê uma escada Ó, tá acabando, hein, gente Não sejam Ok, deixa pra lá Esquece o que eu falei O Felipe, ele deu aquela facilitada pra mim Então Eu vou Eu vou tentar deixar você escapar, tá? É, não vai dar tempo Ah, eu não tenho Eu não tenho uma armadilha pra pôr, velho, aqui Ah, ele é um trapper? Ah, obrigado por me avisar, Luiz Eu tava me questionando Eu já, peraí que eu já tô voltando aí, Felipe Eu preciso terminar meu serviço aqui Rapidão Ok, agora eu vi Uma armadilha no chão Ué Mano Caramba O que foi? Ai Ele tá muito tentando colocar uma armadilha no chão e não consegue Beleza Sei lá Agora eu consegui Pô, tu sabe qual que é a parte de jogar com a resolução baixona? Hum É que tipo Mano Qualquer coisa que der pra se interagir destaca pra caralho Verdade Mano Que susto Coelho, filho da puta Puta que o pariu Mano Tem gerador nesse lugar não? Tem Felipe tava quase terminando Um Putz Tem alguma coisa que eu tenho que saber? Pô, alguém já disse que pendurou o Luiz dali? Luiz não Luiz a gente deixou pendurado Se você pendurar o Luiz, deixa ele lá, tá? Por favor Não, não É, tá bom Tá bom Hum, peraí Deixa eu dar uma conferida aqui em cima de novo É porque eu vou fazer isso Eu vou sair do negócio e voltar pra aquele gerador Peraí, mano Peraí, peraí Calma Vai, filho da puta Mano Eu tenho problema com esse jogo, cara Beleza Eu realmente tava com problema no mouse Mas enfim Então, né Nesse gerador, Luiz Mano, eu acho que não tem absolutamente nada aqui Aí Menos ainda Menos ainda Ô, droga Oi Ai Ô Calma, eu tô na tua obsessão Ai, que ótimo Ah Que maravilha Que maravilha Ai, que legal Eu bantei no lugar certinho, velho Eu sabia que eu iria vir pra cá Que maravilha Bom, faça os geradores Continua fazendo os geradores A pior coisa Continue fazendo os geradores Beleza, você já achou Mano, eu não sei fazer gerador Eu acabei de fugir um gerador duas vezes Eu vou sair daqui Tá Ainda na Rex Que o bagulho fica tipo vermelho Pequenininho É, tá na Rex O Willian tá aqui perto de mim Continuem fazendo os geradores É isso aí Continua fazendo esse gerador aqui em cima de mim É, então Essa pessoa aí É melhor tomar cuidado Ele veio correndo na minha direção, velho Eu não tinha escolha Isso tá muito engraçado, velho Esse mapa é muito ruim É, pior que é, mano Tem... Ah Mano, eu não sei chegar nas pessoas que eu vejo Que eu nem sei porque que eu tô vendo elas Eu não consigo E o mais legal é que eu ainda não achei um gerador, mano Ah, onde o Luisa me colocou, cara? Vai, beleza Vai, 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 vai Rápido, rápido Você foi o premiado, você tava muito perto Rápido, rápido Rápido, rápido Entendi, beleza Ok Vamos terminar essa bodega logo Você tá bugando aí, mano É, eu vou morrer rapidão Ah, droga Eu achei que você não tinha me visto É que eu queria chutar o gerador primeiro Que maldito Aff, mano Morri O Pita morreu já? Ah, cara, hein Bom, é... Felipe, já procura essa aí da secreta Porque... Puta que o pariu, mano Pô, mas aí Essa... Se bem que a gente não fez nenhum gerador Eu não sei se vai aparecer É sacanagem Tem demais Eu não ganhei esse mapa Eu juro que eu não escolhi esse mapa, velho Nossa, esse mapa é muito bosta É muito bosta, cara É muito bosta E ainda com um survivor a menos Eu não achei nenhum gerador É, o único gerador que eu achei Era que só tinha uma rota de saída E na direção do cara que tá vindo pra cima de você Não tinha outro O que então? Ele tem tipo uma graça ali Na lateral Uma bosta, sério Boa, ok Boa sorte, Felipe Não, não adianta Não adianta Só uma Ó, eu acho que você tem que fazer um gerador Pra poder aparecer a saída secreta Deixa eu ver Ah não, já apareceu a saída secreta Calma aí, calma aí Deixa eu expectar Ele escapou Escapou? Sabe o que é o pior? Eu tava com o Eba no Mori Mas eu não usei ninguém Aí sim, mano É, então Ele não derrubou ninguém duas vezes É, na verdade ele podia ter usado antes Eu já podia ter usado Apareceu no No Donato Mas aí sem querer eu peguei ele Eu não sei soltar Sem querer eu peguei Como que Como se usa o Eba no Mori? Aí, ó Fica aí a dica pra vocês Essa comp aqui é imbatível Qual? Essa que eu tô usando Esse Spurk aí, ó Essa combinação Não tem como ganhar Eu tenho até medo do Luiz, mano Que realmente quando ele fala Que ah não Porque é imbatível Ele joga essa merda pra caralho Que merda, mano Eu nem me toquei, mano Era óbvio que ele tinha Barbecue e chili Quando ele rucou o pita E veio instantaneamente na gente Eu nem me toquei A gente tava brigando tanto Pro Felipe tentar me recuperar Mas não aparecia Porque eu tava, tipo Muito machucado mesmo E daí E daí não deu certo Bom, beleza Vamos tirar uma selfie então Vai, junto aí, gente A partida mais tranquila de todas Eita, Pelo Me dá pra descer, Eita, Pelo Não, não, não Quase Ah, não Sai O que aconteceu? Eu não sei Ele não gostou da minha selfie Que isso? Eita, Pelo Eu não amo